E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou contar uma novidade que eu vou acabar criando aí nessa semana, né? Que é um grupo no WhatsApp para os aposteadores que me acompanham, eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição. Eu vou fazer esse grupo por uma semana, né? Para que eu possa interagir um pouco mais com vocês, tirar todas as dúvidas para a gente falar sobre apostas, para a gente falar sobre futebol. E eu vou estar fazendo conteúdo voltado às principais dúvidas que a galera tiver nesse grupo. Então vai ser um grupo com limite de 150 pessoas para que eu possa me comunicar melhor com vocês. Vocês vão falar as suas principais dificuldades, eu vou fazer lives, uma hora de live voltado para aquele assunto que a galera tiver mais dificuldade nesse grupo de WhatsApp. E aí no final de uma semana que a gente fizer todas as lives durante sete dias, né? Do dia 15 até o dia 22. Aí no último dia a gente faz uma live com um seguidor, né? Olha só essa experiência como é bacana. Então você vai poder participar de um grupo do WhatsApp comigo, vai poder tirar todas as dúvidas com live, em lives. E também eu vou fazer uma live junto com um seguidor meu que vai ser escolhido lá dentro do grupo do WhatsApp, beleza? Então se você quiser participar disso, desse intensivão nas apostas esportivas que vai durar sete dias, uma semana inteira. Eu vou deixar o link aqui do WhatsApp, é só você clicar para que você possa fazer parte. E qualquer dúvida que você tiver também, deixa na descrição. Vamos chamar essa semana aí de intensivão, de semana do Apochador Esportivo, para que a gente possa tirar o máximo de dúvidas de vocês. Vocês sabem que está rolando o curso gratuito aqui no YouTube, mas essa semana já vai terminar o curso também. Faltam pouquíssimas aulas para concluir. E aí depois eu vou fazer uma coisa mais próxima com vocês, mais exclusiva também, para que a gente possa tirar todas as dúvidas que restarem ainda desse conteúdo que vai ser publicado, beleza? Semana do Apochador Esportivo, o link na descrição do grupo do WhatsApp para que você possa participar. Tirar todas as suas dúvidas comigo, a gente gerar um conteúdo um pouco mais próximo, mais específico. E aí no final de uma semana eu vou fazer uma live com alguém aí, para que a gente possa conversar um pouco melhor também. Beleza? Tamo junto, te vejo lá no grupo.